A letra B pergunta para você o seguinte, o que se pode afirmar a respeito da força de atrito cinética que vai agir nessa caixa? Vamos pensar aqui comigo. Mói, o que é que você conclui sobre esse fato cinético aqui? Ele só pode estar valendo quanto para onde? O que é que você acha? Bom, Renato, é o seguinte, como essa caixa está em MRO, como a velocidade dela não varia, professor, se a velocidade dela não varia só se não tiver força resultante na jogada, a força total tem que dar zero. Só tem uma maneira de a força total dar zero. Alguém precisa estar cancelando o efeito dessa força aqui. Só pode ser, então, quem para cancelar? Vamos botar um fat contra essa. E esse fat cinético, então, professor, só pode estar valendo quanto? Só pode estar valendo 20, né? Como é que o senhor sabe? Porque é a única maneira de o total dar zero. É por isso que eu tenho certeza que na letra B a força de atrito é horizontal, é para a esquerda e vale 20. É a única maneira, professor, de a força resultante nessa caixa dar zero. Só que isso causa um desconforto muito grande no aluno. Porque, né, normalmente, a pessoa fica perturbada, ela pensa o seguinte, né? E aí, professor, tem condição não, mas... Não, professor, sabe por quê? Porque se essa força fosse 20, ficaria 20 a 20, ó. Aí, tipo assim, cancelaria e essa caixa ia ficar parada. Se ficar 20 a 20, ela não ia ficar parada, não. Então, dentro de você tem a informação de que se a força resultante for zero, não pode ter velocidade. Só que pode ter velocidade. Ai, pode ter? Pode. Professor, eu vou ser muito sério. Professor, eu sabe o que eu achava? Que para essa caixa estar indo para a direita, eu achava que a força azul tinha que ser maior do que a vermelha. Senão, não, não. Senão, seria impossível. Pois é, eu não sei por que que você acha que para essa caixa estar se movendo para a direita, na sua cabeça você acha que tem que haver uma força resultante para a direita. Mas não é verdade. Olha essa bolinha do Galileu, ó. Ela vai andar para a direita, para sempre. E tu se lembra que não tinha nenhuma força empurrando ela para a direita, para sempre? Ai, meu Deus do céu. Eu entendo, eu entendo, mas dá um negócio no meu cérebro, professor. Eu sei. Eu não disse que seria fácil. Na sua cabeça tem gravado essa informação, que o corpo vai para onde é a força. É, professor, ele só pode estar indo para a direita se tiver uma força empurrando para a direita. Mas, aos poucos, você vai entender na aula de hoje, aos poucos, que para onde é a força não tem necessariamente nada a ver com para onde é a velocidade. Você vai entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra na aula de hoje. É sério mesmo? É. Vá lá, professor. É verdade. A prova é tanta, ó. Deixa eu te mostrar isso daqui, ó. Você que ainda, né? Veja só. Para você que achava que o F, a força F teria que ganhar do FAT. Olha o que que acontece, ó. Olha aqui o que que acontece, ó. Se o F fosse maior do que o FAT, essa caixa poderia até estar andando para a direita, mas ela estaria andando em movimento o quê, meu povo? Acelerado. F maior do que o FAT, ela estaria andando em movimento acelerado. Não seria MRU, entendeu? Ah, é. Ela poderia estar andando para a direita com o FAT maior do que o F? Poderia. Mas aí ela estaria retardando. A velocidade está diminuindo. É. Aí o F, ó, seria menor do que o FAT. Caracas! Mas se você quer que a velocidade nem aumente, nem diminua, só tem uma maneira. O F igual ao FAT, ela vai com a velocidade constante, entende? Ah, e é, professor? É. Então pode ter certeza que se essa caixa, Renatinho, está em MRU, a força total tem que ser zero. E, portanto, alguém tem que cancelar esse 20. Por isso que o FAT tem que ser 20. E pare de achar que se o placar é 20x20, que se a força resultante é zero, pare de achar que o corpo tem que estar parado. Porque não tem nada a ver. Essa bolinha aqui, ó, tem a força resultante zero, ó, e ela nem está parada. Pare de achar que o corpo só está indo para onde é a força, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? O professor faz 16 anos, 18 anos, que eu penso assim, eu sei. Eu não falei que vai ser fácil, né? Mas a gente vai ter que gastar aí uma ou duas semanas para desfazer esse nó que existe na sua cabeça, entende? Ah, e é, mas... É. Renata, me diz uma coisa. Para essa caixa começar a andar, aquela força F que vale 20, não teve que ganhar da força de atrito, não? Ah, tudo bem. Se essa caixa está parada, né? Para ela começar a andar, logicamente que... Pensa comigo. Se ela estava parada, a velocidade é zero. Para ela começar a andar, esse zero não vai ter que virar um, dois, três, quatro... Esse zero não vai ter que aumentar? Ou seja, a velocidade não vai ter que variar? Para variar a velocidade, aí sim, nesse início do movimento, eu preciso de uma força resultante, né? Aí, realmente, a força F vai ter ganhado o FAT, professor. Para ela começar a andar, vai. Mas uma vez que ela já está andando, né? Ah, uma vez que ela já está andando, que ela já está em MRU, professor, pronto. Para se manter em MRU, a força resultante é desnecessária, né? É, porque MRU é um movimento que não varia a velocidade. Então, não pode ter força resultante. Porque se houver... Lembra que a gente falou sobre isso? Se houver força resultante, não é que a velocidade pode estar variando, não. Ela é obrigada a estar variando. E ela nem está variando, por isso que não pode ter força resultante. Porque se tiver, ela varia. Aí é, é. Professor, é meio assim. Eu sei. Nesse ponto da aula, né? Você deve estar, assim, no seu íntimo, sentindo, assim, uma certa angústia. É normal. Professor, eu estou com angústia dentro de mim. O que você acha? Você está bem. É normal. Professor, eu estou com a sensação de que estou entendendo, assim, uns 30%, 40%. É o esperado. Está indo bem. A gente vai melhorando ao longo da aula. Até o final da aula, você vai estar bem melhor. Mas é preciso que você se angustie, que aí você vai reconhecer que você carrega um Aristóteles dentro de si. Aí o próximo passo é eu te salvar. E aí o próximo passo é eu te salvar.